Dizer que o deputado José Hildo, infelizmente, não conseguiu chegar a tempo de precisoria de Salvador. Me pediu que viesse aqui representado nesta convenção, dada a importância dela. Mas, antes, eu quero fazer uma saudação aqui à de Monete Santana. Eu digo já a próxima prefeita de Amupi. A gente precisa dizer assim, a próxima prefeita de Amupi. O Givanildo, Givanildo, presidente do PCdoB, aqui de Amupi, que pediu a salva de palco da Givanildo também. Saudar aqui o Augusto Vasconcelos, que é presidente do Sindicato dos Bancários, Estado da Bahia. Quero saudar a presidenta Thais Lima, presidente do BPL. E do Ari Souza, que eu já o conhecia de ouvir falar, só o conheci pessoalmente hoje, um prazer imenso conhecê-lo. Quero saudar também o próximo vice-prefeito, né? E saudar José Reinaldo, próximo prefeito de lá de Cristópolis. A Cristina, presidente do PCdoB, é Leonardo, meu companheiro, uma liderança importante, parte dos trabalhadores de Anabuíde, também do território do Ano Norte e também da Bahia. Ex-presidente da EBDA. Saudete a todos que estão na mesa. Bem, primeiro eu quero falar da importância da política. A política é coisa boa, coisa boa, muito boa. E todos nós precisamos aprender a gostar e a participar de uma forma ativa da política. Pregam por aí que política não é coisa boa, não. Mas, interessante até que muitos que dizem que não é coisa boa, não desgrudam dela. Não desgrudam dela. E os ricos, principalmente. Pregam a todo momento que política não é coisa boa, não. Mas eles não desgrudam e colocam os filhos, os netos, os mineros, os tataranetos. Bem, se não é coisa boa, então nós precisamos entender que política é coisa boa e para todas as pessoas de bem praticar, vivenciar, atuar de uma forma ativa e efetiva da política. Por que é importante a política? Por que os recursos públicos que são utilizados através das políticas públicas, eles vêm de onde? O dinheiro que investiu na educação, na saúde, na infraestrutura, na habitação, saneamento. Esse recurso é de onde? Ou do povo, do cidadão comum, das pessoas que pagam impostos de forma direta ou indireta, direta ou indireta. Quando a gente encontra lá o sábio de ração, de adubo, palito de fósforo, ali nós estamos deixando o dinheiro que é o imposto que vai parar nos corpos públicos. Lá no governo federal, no estado e no município. E esse recurso é para ser devolvido para a população através de políticas públicas. E a eleição é a oportunidade que a gente tem de escolher as pessoas que vão fazer as leis para utilizar o recurso e vai escolher aqueles que vão administrar esse recurso. E a gente escolhe os vereadores e a gente escolhe o prefeito que vai administrar. Se o dinheiro é nosso, os prefeitos e vereadores também deverão ser eleitos por nós. Por nós. Então, aqui estão as pessoas que devem, de fato, estar escolhendo próximos prefeitos e vereadores dessa cidade. Então, veja que é fundamental a política, não tem como desgrudarmos dela. Agora, por que a gente está aqui feliz? Que nós estamos por um lado da parte boa da política de Anupi. Esta frente, juntos somos mais, representa a parte boa da política de Anupi. E nós precisamos repetir isso a partir de agora até Dantiluco. Essa é a parte boa. E pela biografia vocês viram a história desses dois jovens. Que história bonita, muito parecida a nossas histórias. Todos que estão aqui têm uma história parecida. As pessoas que estão aqui têm uma história parecida. Então, a política boa é essa que nós escolhemos pessoas parecidas com a gente para cuidar da coisa pública. E aí, de violete, não só a história de vocês, nem a biografia, mas os partidos que vocês representam. Por exemplo, o PCdoB, o que eu vi, se não poderia ser um partido melhor. O PCdoB é um excelente partido que orgulha a história da política do Brasil. É um partido que chegou junto e continua junto, firme na defesa da nossa presidente Dilma. E do nosso presidente Lula. Vocês viram aqui no discurso do presidente sindicato dos bancários, afetando isso mais uma vez. Que você vem desse partido. Você, a sua história, é uma história que se mistura com a história de Lula, de Dilma. Como ele próprio falou em suas palavras, para não ser repetitivo e não gastar muito tempo. Eu vou adiante. Além da sua biografia, da história de vocês e dos partidos que vocês representam, tem outra parte importante que eu quero registrar aqui. Dilma Nete construiu o plano de diretriz de governo dela, que vai ser colocado em prática a partir de 2017, ouvindo as pessoas. Ela construiu o plano de governo participativo. Ela foi para as comunidades ouvir os principais problemas da comunidade, das pessoas, do cidadão comum. Para construir a partir desse diagnóstico, dessa escuta social, o plano de governo dela. É muito diferente dos demais partidos, dos demais candidatos que estão se colocando aí, para apreciação da sociedade de Amundi. E aí, minha gente, nós temos um desafio. O nosso desafio é fazer aquilo que aqueles que me antecederam deixaram bastante claro. Ninguém ganhou eleição ainda. Ninguém ganhou eleição. Eleição é a caixa de surpresa. A eleição acontecerá no dia 2 de outubro. Só depois das 17 horas, nós saberemos quem serão os vencedores. Portanto, a nossa tarefa é fazer a campanha de uma forma intensiva e não permitir aquela política do dinheiro fácil, daquelas articulações, da troca de cargos, de negociação de secretaria, de acordo que ganhando a eleição, empresa A, empresa B, é quem vai tomar contadinho e sou daquilo. Essa política não serve. Essa política não melhora a qualidade de vida das pessoas. Nós precisamos ficar atento a isso. Ficar atento a isso e todo mundo se transformar em divonete. Divonete de saia, divonete de calça. E sair de casa em casa pedindo voto para divonete e pedindo voto para o seu vice, que são os melhores para a EPUB. Essa é uma tarefa que nós temos a partir de hoje. Divonete foi secretária de assistência social, cuidou desses programas importantes, conforme foi dito pelo presidente do selicato dos bancários. Mas ninguém tem notícia aí de que divonete utilizou esses programas para melhorar a qualidade de vida dela, nem dos seus parentes, nem dos seus amigos. Ela administrou o programa para atender aqueles que de fato precisam. Essa é a diferença da boa política. Essa é a diferença da boa política. Ali em Alagoinha, onde nós teremos o próximo preguiço chamado José Hildo. E orgulhosamente nós temos também lá o aliado importante, que é o PCdoB, que está conosco lá na luta. Temos uma secretária de assistência social, que a biografia dela é rígula como secretária de assistência social. Minha casa, minha vida, para atender os amigos, os parentes. A denúncia está valendo aí. Agora, se será investigado e apurado, pois é quem sabe. Enfim, aqui em Amupi, divonete, fez diferença. Então, parabéns a vocês pela opção que vocês têm de votar em favor daqueles que mais precisam. Muita sorte e vamos fazer a campanha de uma forma animada, de casa em casa, todo mundo. Porque assim, quando cada um daqui sair pedindo um voto, eu, por exemplo, que me dava duas vezes e o Leonardo me ensinou muito a isso, eu não sei pedir voto, eu peço apoio. Quando vocês forem pedir o voto, mas promete, não peça o voto, não. Vocês forem para qualquer cidadão e peçam a ele o apoio. Diga assim, olha, nós fazemos parte de um projeto político, juntos somos mais, diferente, e eu não quero só o seu voto, não. Eu quero o seu apoio. Para que você peça o voto da tua madre, do compadre, do vizinho, do ex-namorado, do namorado, peça o voto de todos, peça o apoio. Que pedindo o apoio, isso será multiplicado. E vocês poderão fazer uma surpresa na política de Amupi e deixar aqueles que estão nadando com dinheiro, achando que através do dinheiro fácil vão ganhar eleição. E como já disse aqui, cuidado com o dinheiro fácil, que o dinheiro que é gasto agora na campanha depois serão tirados da estrada que precisa ser feita, da saúde, da educação, do saneamento básico. Boa sorte a todos, vamos à luta, estaremos aqui na campanha com vocês. Grande abraço, meu médico, muita sorte a você e a sua vice.